Ah não É que o SETI criou uma vez representando Mais ou menos assim Chegando com um estilo Pra representar Pra ser tica estronda Na levada No rimo com modinha Nem parro de boizão A vida de estronda É papar e curtição Posso não ter riqueza Mas grana não é tudo Prefiro de chabaco Forma de vagabundo Já tem o que preciso Com a mina PC Um abraço, um playstation E o Dom pode crer Já é, pode crer, meu estilo é diferente Antes de me criticar, vê se fica consciente Então sente igualmente, não tente imitar a gente E não pare e pese a evolução da minha mente Quando sua mina passa na moral, já tô ligado Ela fica me secando e você fica bolada Todo lado, eu não lago um pouco complexado Sua mina me demora e você ficou de lado Agora fica esperto, se ligue com atenção Enquanto que eu vou não mandar esse refrão Deixa eu te mostrar, vamo lá, pode crer Brita de estonda, é um DG Não falo de vozinho, nem seja vacio Deixa que as unhas te digam quem é o bom Deixa eu te mostrar, vamo lá, pode crer Brita de estonda, é um DG Não falo de vozinho, não falo de violão Mas pra estandar tem que ter disposição Meu estilo é RH e você sabe como é Com ORDÁ no p chercheço, enquanto é um pomeiro Você sabe como é, eu sou vivo pra mulher Meu estilo é esse mesmo e eu não volo com os mané A vida é um jogo e eu finto pra você Mulher que quer passar, mas tem muito o que aprender Posso não ser famoso, mas hoje eu me destaco Sei que pra mim eu tenho um dom, então relaxo Os monos do DS mandaram um recado Que é meu nome pra qualquer um, então fica ligado A vida é louca, mas tem que ter juízo Se uma formação se torna um prejuízo Comprar uns planos, só de marca louca Com magrininha, xirri, pico e coca-cola E na noitada saímos de carreta Botando o rosto, já que eu tô com a preta Rá, as meninas também gostam de um pleito descolado Que falam com a gente que eu fiz sem papo de otário E pra finalizar não posso esquecer De dizer que tenho outras linhas pra você Eu só espero que curta as minhas frases E que outro dia voltamos em outras bases E que outro dia voltamos a se inscrever E que até a próxima E que outro dia voltamos a se inscrever O que é isso?